O assunto virou manchete em praticamente todo mundo. Quem é afinal a jovem brasileira que afirma que o jogador Neymar a estuprou? Chegou o momento de tirar as dúvidas e de mostrar a história que ela tem para contar. Qual o seu nome completo? Nájula Trindade Mendes de Souza. E quem é a Nájula Trindade Mendes de Souza? Uma pessoa comum, que trabalha, estuda, sou modelo, estudante de design de interiores, que gosta de esporte, que treina, dança, sou filha, mãe, pessoa comum. Vamos começar com duas perguntas essenciais. Você foi de fato vítima de estupro por parte do jogador Neymar ou foi uma relação sexual consentida? Fui vítima de estupro. Você foi vítima de estupro ou foi apenas uma agressão? Agressão juntamente com estupro. Você reafirma...